A grande final, Blast Lisboa, Blast Premier Spring Final 2022, Lisboa, o show de pirofagia aí da Blast, let's go! Colossum, Natus Vincere vs Team Vitality, Vitality Vendmissu, Tapex Magiski, Dupree, para muitos o melhor do mundo, Zaibu! E a Nave, Vendbit, Papatronic, Sadboy Perfecto e para muitos o melhor do mundo, Simple! 1 e 24, 1 e 23, 1 e 22, segura no 17 aí, tá, 18, 17, 16, 15, já foi o Dupree matando o Leleque, cara, a gente tá vendo um confronto entre Messi e CR7 aqui, Tigrão? Tipo isso, tipo isso, né? Zayu! 11 hits, 7, para o time da Hammer aí, a casa caiu lá, Tigrão, já perdemos, né, o pistol, a casa deu uma caída lá, velho. Simples, que isso, Simples! Que isso, que isso, ainda deu um tá ligado ali no Zayu, o round tava 2x4, vantagem da Vitality, de repente o round tá 2x2, Sadboy! Você vê, ele passou no strafezinho, chamando, olha a movimentação, passou e já tá jogando junto, ó, jogando inteligente, smart boy! Que nó, aí é, olha o que ele faz, olha o que ele faz! 2x0, seco, Vitality! Ele fala, relaxa, Zayu, você tá comigo, nunca perdemos esse 2x2, tá aí. Que beleza, velho. Ó o pontinho, ele mudou a cor do pontinho, é isso? Ele aumentou o tamanho do pontinho? Tá o mesmo, velho. Olha a mirona, olha a mirona do Apex, Tigrão. Ó aí. Caramba, mirona raiz, né, velho? Caramba! A mira do Apex é igual a minha, velho. Eu acho que eu tenho que mudar essa mira, Tigrão. Eu boto mira de Nilby. Testa o pontinho, velho. É, né? Dá uns taps. Eu acho que o problema é esse, velho. Eu fico botando mira de jogador idoso e Nilby. Nave, nave. Ó a Jamba aí, mano. Jambau. É, então. O que é Jambau? Jambau, o que é Jambau? Mr. Jambau? Pô, tá lotadaço, mano. Ah, hoje não tem espaço, velho. Não tem espaço. Ontem a gente estava falando, né, sobre os ingressos. E eu já tinha falado que de hoje estava lotado. A Blast, Portugal, Lisboa, mais uma vez. Estourada. Um grande sucesso aí. Parabéns a todos os Tugas, né? Nave, zero. Vitality, um. Primeiro round. Quem garantiu aí, quem foi decisivo foi o Apex. O Simple tentou. Magisk, o homem da areia. Caiu o Zayu. Por enquanto, o Zayu aí, né? No bolso do homem. Que isso, Simples? Mano, é uma K-herói. Mano, e ele jogou. Cara, olha isso. O Simple foi de colete 2. E o Leleque foi de colete 1. O Simple jogou a K no Leleque de colete 1. E o Leleque virou pro Simple e falou, Eu sou o capitão. Você é o jogador. Confia no seu sonho. E, ô, postura de capitão isso daqui do Leleque, hein? Isso aí é postura de Pythagrão. Mano, é... Você reparou? Você pegou isso daí? Esse detalhe? O Simple saiu e... Ó. Ó lá. Sad boy. Acabou. Aqui acabou. E agora o Leleque tá com a fama e colete. E os caras nem vão. Que isso, velho. Eu acho que os caras da nave assistem nossa live, Tigrão. Você vê? Os caras não indo de Glock. Os caras indo de P250. Seca. Você vê? Mano, é real que, velho, o nave é um time que... Eles são caprichosos, tá ligado? Sim. O nave é um time que capricha, velho. Claramente você vê algum jogador do nave morrendo. Tipo, você pensa, o que é isso? O que esse cara tá fazendo? Eles são o CS 2.0 de live, tá ligado? Eu penso que no meu auge, com o meu melhor time, eu perderia pra essa nave, Tigrão. Dá pra perder pra nave? Dá pra perder, velho. Dá pra perder. Não é um time que você perde e fala, porra, perdi por um Sliubi, né? Horroroso. Mas, entretanto, todavia, Tigrão, eu sinto que eu amassaria essa Vitality. Caramba, olha os Tugas, velho. Se o confronto Simples saiu, é Messi, Cristiano Ronaldo, então o Simples seria o Cristiano Ronaldo. É isso, né? É, aí... sei lá, hein, mano? Ué, é isso, não é? Os Tugas aí, ó. Ah, sim, questão de estar em Portugal, sim, sim. É, não é? Tipo assim, aparentemente, eu acho que o... né? Nossa, o Simples tava jogando em casa, inclusive, tá tendo até um papo aí. Veja! Parece que o Simples tá morando em Portugal, vai morar em Portugal, tá tendo esse papo aí? Tem, tem. Simples tá procurando casa em Portugal ou Espanha, mas eu acho que é Portugal, né? Olha! É Simples no 0-0? Então! Tá, alô, alô! Alô, alô! Alô, alô! Ok, ok! Hit 13! Hammer 8. Tá bem difícil. Foi o torcedor de Portugal fazendo aquela festa, né, velho? Aquela festa! Tá bonito, velho! Olha o palco! Toda, ó! Hoje colocaram mais uns foguinhos, tava magro, né? Eles colocaram mais uns jatos de fogo, velho! E o Liminha, hein, Tigrão? Você vê? Caramba, né? Caramba, velho! O que será que o Liminha ficou aprontando ontem? O Liminha ficou até que hora jogando Minecraft? Acho que ele jogou a Seresta, tem até clip do Liminha com mira de pontinho, mano! Hum, nossa, velho! Até as 3, 4 da manhã! Nossa, velho! Toma! Tava chupando, hein? Ué! Liminha tá aí? Ué! 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 É a nave, velho! Eu gosto dessa calma aí, ó! 3, né? Jogadores vivos do time da Vitality, 4 da nave. A nave vai entrando com uma cautela aí nesse bombear. Já ganhou espaço. Sad Boy, o homem da C4. Bomba plantada, vantagem. A nave vai abrir 3x1. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações aí, flashes ao vivo do... Do sonho, né? Do milagre que vai precisar aí, Showtime, o time da Hammer, velho. Eu não sabia que a gente traz mais informações aí, Showtime, o time da mal. Não sabemos, Showtime, a gente traz mais informações aí em cima da razão, Harris. Muita grande band, Twice. Caramba! Isso é o nao ! AJá é a prazer da Ofen sniffa. G Survivor,10! A Hammer vai sonhando. É agora, primeiro armado né, mais ou menos aí, o primeiro armado do jogo, em que agora tá todo mundo de arma velho, caramba, e o Perfecto vai abrindo, rola uma H, ah, e não podia errar esse tiro, mas o bracinho foi curto ali na Jungle, o Zayu consegue aqui, o Zayu fazendo o homem da ligação né, esse homem de muita confiança na ligação, a Apex vem pra caixa aí do Boltz, 4x4, bombe A, é do time da nave, a C4 vai sendo plantada, nossa, como não tirou nem dano, parecia que ele tava tirando certinho ali em quem plantou, vai ter que ir velho, vai ter que ir, time da Vitality agora, tem retake pra fazer, vem Smoke da caverna, consegue, nossa o Apex morreu, aqui acabou. É 2x0 seco aqui, Gal. Nós já tão indo guardar, já tão indo guardar, ó, que loucura, 4x1. Caramba! 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 Mas o da plateia, você sente um pouco? Não, a plateia eu não percebi não. Olha aí, bonitas imagens. Eu acho que eles usam um recurso de filtro para não sair a narração e sair a plateia. Você vê que a narração sai bem baixinha e a plateia sai com um barulho um pouquinho... É um filtro, velho. Pode escrever. Not live. Not live. Engenheiros de áudio aí, né? Engenheiros de áudio. Ah, avá. Não parece que é um roletão lógico porque a maioria dos campeonatos está tendo problema com isso. Se fosse um roletão simples, eu acredito que campeonatos, incluindo o Major, não teria tido tanto problema com isso, né? A própria IEM, né? A IEM Dallas estava tendo esse rolê, né? Que ficava a narração de fundo. E aí os caras não conseguiam meio que deixar a torcida. Vem torcida, mas sem o som dos narradores. Olha aí, ó. Pause technical. Caramba, velho. Tem a... Quem tá na arena? Quem tá na arena? Muita gente no celular, ó. Quem tá na arena? E aí vem o celular, ó. Caramba, vem uma maletinha, né, Tigrão? Um case ali todo... Essa maletinha é sinistra, né, mano? É, todo enjoado, né, velho? Caramba, velho. Vem na maletinha do 007, né? A prova de furto. Eu passei minha vida inteira pensando que eu precisava de um ar-condicionado, até eu entender que eu precisava de um aquecedor, velho. O aquecedor... Você tá curtindo aquecedor? Tá muito da hora, velho. Olha, né? Olha o robôzão. Eita. É, olha o robôzão, ó. Caramba, velho. Não sabe para todos os tuguinhas presentes aí em Lisboa. Os tuguinhas sabem fazer uma boa festa, velho. São bonitas as imagens, né? Tá tendo aí o replay da abertura das imagens. Todo show, né, velho? Todo show. E lá desandou, viu, velho? Tá 14. Aparentemente 14 para o time da Hit. Se não for 15, viu? Let's go to Tex, velho. Que isso? Olha aí. Down na Blast Brasil. Olha aí, velho. Que beleza, hein? Que beleza, velho. Olha. Caramba, velho. É aniversário do Counter Strike hoje? Hoje parece que é. Aniversário de 23 anos, não é isso? 19 por 6. Oh, 23 anos. 24. 23 anos. 23 anos. 15 hit. 10 para o time do Brasil, para a Hammer. Parece que o sonho lá tá acabando, velho. Parece que o sonho lá tá acabando. Aquela Infernola ali precisava, velho. É. Cara, e o Hit picou uma destes dois com, né? Cara, o CS é maravilhoso, né? Boa. Porque, porra, muita gente é mais nova que o CS, né, velho? Sim. E o CS, ele... É um jogo que é unânime entre todas as gerações, né? Isso é muito difícil, velho, de acontecer, mano. E é o jogo... Qual o jogo transcende gerações, assim? Acho que só o CS, velho. É, tem o... Com a popularidade em vários lugares do mundo, é duro, velho. Com a popularidade, velho, é bem complicado, velho. Tipo assim, os nossos filhos com certeza vão saber o que é CS e vão jogar CS, né? Isso aqui é um esporte, né? É, a próxima... A próxima... Eu falo, velho. Quando você ouviu primeiro aqui, o próximo grande passo é quando a Valve dá o update que agora é o Counter Strike, tá ligado? Sim. Não chamar mais de CS e Gol. Eu acho que vai ser um grande passo para o futuro quando a Valve chegar e falar, ó, a partir de agora este é o Counter Strike, tá ligado? É, eles vão ter versão 1 ponto não sei o que, 2 o que, Gol, Source, não. É só o... Counter Strike. Legal. Isso não é regredir, velho. Isso não é regredir. Muito pelo contrário, velho. Isso é você ter a maturidade de saber que você não precisa ficar explicando o que é a porra do negócio. É Counter Strike, velho. Isso não é regredir. Ainda, Dupree. Entradinha para o Bombe B. 4x4 tem uma arma na mão do Dupree ainda, né? A outra tá com o Misuta, já foi o Misuta. O Dupree tá no Bombe, ó. Pode fazer o milagre. O milagre não foi feito. É, 4x2 mais uma entrada muito bem sucedida para a nave. O Bombe B é deles. A C4 tá plantada 5x1. Enquanto isso, Hit 15, Hammer 11. E os caras vão perder um round. Que é outra! Vão perder um round lá de scout, tigrão. O time da Hit, velho. Da Hit não, da Hammer. Perdemos, velho. Acabou. Acabou lá. Cara, ó. Vou pagar. Dá tempo de eu pagar. E eu vou abrir as apostas aqui da grande final. Então, lá deu Hit. A Hit ganhou. O time da Hammer aí está eliminado. Brasil fora. Né? Acabou conseguindo a vaga com o MBR. Mas não conseguiu a vaga com o time de Showtime e companhia. Aqui, ó. Eu sei que já está no sexto round. Eu vou deixar mais cinco minutinhos. Mínimo dez. Máximo cinco mil. Quem quiser apostar na Vitality, aposta. Né? As apostas estão abertas. Vai ter menos chance de ganhar, mas a recompensa pode ser maior. E quem quiser apostar na nave, aposta. Mas acredito que aí, se a nave ganhar, também não vai ganhar muita coisa. Então, aparentemente é. Eu vou deixar esses cinco minutinhos para os senhores apostarem. E vambora. No momento, nave embrasada. Cinco Vitality 1. F Showtime, Tigrão. Valeu? F Tigrão também. 2x1 Missutinha vai ter que fazer milagre aqui, velho. Missutinha vai ter que fazer milagre. A C4 ainda não foi plantada. C4 sendo plantada agora. Missuta, será que vai? Será que não vai? Guarda, não guarda. Ele está olhando o radar. E aí passou a smoke, mas não passou ileso da mira deles, né? Está aí, ó. Você está ligado que o que você falou que ia acontecer está exatamente acontecendo, né? Você não apostou na nave, correto? Não. Não apostei em nada. E é 2x0 seco. Mas se eu tivesse apostado... Sim, estaria outro jogo completamente diferente. Inclusive, quando você pensou em apostar na nave, o Apex ganhou aquele round lá e você falou, porra, vou segurar. Exato. Exatamente isso. Aí você não foi. Mano, o que eu estava pensando aqui... É que eu não estou nem numa bad run, tá ligado? Tá. Tipo assim, o que está acontecendo comigo, tipo assim... Você está em choque. É inacreditável. Você está em choque, Tigrão. A sequência de fatos é inatável o que está rolando. Tipo assim, eu acho que no planeta Terra ninguém passou pelo que eu estou passando. Você está inchado. É isso? Mano, eu estou morto. Tá. É duro, Tigrão. Você não está cravando, né? Você está com medo, velho. Não, não. E aí você começa a comer a sua própria mente. Mas está tudo bem, velho. Está tudo bem. Ainda estamos no Profit, por incrível que pareça. Tudo vai mudar. 6... Halloween Vitality 2-0. Não, não, Tigrão. Não faz isso, cara. Não faz isso, velho. Aí vai acabar daqui 15 minutos esse jogo. Acabou já. Acabou, acabou. Mano, o NAV está tendo um esquema que o NAV é um dos poucos times que está conseguindo jogar bem de Terra nesse meta, né, velho? Mas sabe o que é? Não é qualquer time que está encontrando tanto Raul de Terra assim, velho. O Apocão não está aqui entre nós. F Apocão. Mas é aquela parada que eu fui muito crucificado, inclusive. E me tiraram de hater. E eu não sou hater. Eu só falo o seguinte, velho. Esse time da NAV, esse é o melhor time do mundo, velho. Esse é o time top 1 que dá medo, tá ligado, velho? Com todo o respeito do mundo a FaZe, velho. Um time foda. É um time que chega numa final e faz isso, tá ligado? É um time que você olha e fala assim, caralho, velho. O CS está quebrado e ninguém vai ganhar desses malucos nunca mais. Aqui acabou. Então, eu, eu, me desculpa, velho. Eu não reconheço, mesmo ganhando o Major, eu não reconheço a era FaZe, velho. Me desculpem, velho. A era FaZe não existiu. A FaZe ganhar o Major é que nem quando a Cloud9 ganhou o Major. Me desculpa, eu olhava o melhor time do mundo. Em que eu olhava esse time e eu falava, eu quero jogar contra eles. Eu quero tentar a minha chance. Tu é hater, Gal. Eu não sou hater, Tigrão. Eu não sou hater. Tudo que eu mais quero, ó, a Fúria. A Fúria um dia hará de chegar numa grande final de evento. E eu não quero que seja contra a NAV. Eu adoraria que fosse contra a FaZe, me desculpa. Se a gente chegar numa final de qualquer campeonato mundial, vocês preferem pegar a NAV ou a FaZe? Você tá pegando água, ó. Eu não tô, Tigrão. Eu não tô. Esse time da NAV é isso aí, Tigrão. Só que por algum momento o mundo esqueceu disso, Tigrão. E era só alguns, muitos problemas, né? Que a organização tava enfrentando, velho. Guerras. Internas e externas, velho. Dava pra ver que o Simple tava pá, velho. Dava pra ver que o Simple tava pá. Não, desde o início do ano. Primeiro evento lá. E o Simple não tá mais pá, velho. O Simple não tá mais tão pá. Eu não, né? Aproveitando aqui também. 2x2, eu vou te fazer uma pergunta, Tigrão. Você é meu amigo, Tigrão. Sou seu amigo, eu gosto de você, velho. Você gosta de mim. A gente joga no mesmo time, beleza? O que é isso? Eu sou o seu capitão. E você é o melhor jogador do mundo. Legal. Só que você vê que o caminho que eu estou indo é aquele caminho, Tigrão. Você não ia tá meio pá? Eu ia fazer casinha pra te mandar embora. Então. Foi o que eu fiz com o Eleito, diga-se de passagem. Então, Tigrão. Mano. Olha lá. Agora o semblante, o Simple, ele tá com muito menos peso, velho. Mas, tipo, isso tudo que você tava fazendo era só um exercício e a gente não é amigo. Não, a gente é. A gente é. Eu só tô falando que existiam... Essa é a falta que faz o Léo Dias do CS. Que a gente sabia que existia algo. Mas a gente não sabia o que existia. E a gente ficava que nem uns otários falando o que que tá acontecendo com essa nave. Essa nave não tá... Isso não é a nave. Cadê a nave? E ninguém sabia nos dizer. Isso tava rolando. Isso tava rolando. Não tava rolando? Esse argumento, tipo assim... Durante... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É porque, mano, você... Ai, tu é um puta de um esquisito, Gal. Mas o que acontece? Você, às vezes, você tá tão certo que você leva essa certeza a outro nível, entendeu? Tá. Mas vamos lá. Pra mim, a Era Phase é real. Ah, meu Deus. O time do Phase é muito, muito bom. E não tem como você, velho, argumentar contra três campeonatos em LAN seguido, incluindo o Major. E que o melhor time do mundo tá... Você quer que eu seja grosseiro aqui? Com base nisso, com base nisso, durante toda essa run da Phase Era, tava óbvio que o time que tinha era antes, que era o NAVE, tava passando por um péssimo momento. É. E tava fora da responsabilidade deles. É. Ponto, é isso. Entendeu? Esse que é o problema, velho. Não é o Phase que é uma piada. Mano... O Phase, de fato, tava passando por um momento difícil. Passa por um momento difícil. Ó, ó. Qual é hoje... O Phase é bom demais, o que é isso? Qual é hoje o time top 1 HLTV do mundo? Phase Clans. Que time, durante a sua era... Durante a sua era. Chegou a sua era. Este é o seu momento. Parabéns. Você lutou e você venceu. Brilha. E neste momento em que você tá brilhando, você toma um 2x0 seco. 16x6 e 16x1. Não, é, não. Isso aí é... O que o Playz jogou aqui nessa Blast aqui é falta de respeito pro consumidor, velho. E aí, galera, é sempre bom ver vocês nessas análises. Eu tava aqui quietinho, ouvindo, concordo. Não. Infelizmente não deu, mas eu vou falar, velho. Infelizmente vocês não viram esse final de jogo, velho. Porque que raro, velho. Porque que raro, velho. Eu vi, perdemos o eco, eu vi. A gente tava voltando. Eu tava vendo na sua stream na segunda tela aqui. Mas é isso, velho. Infelizmente não deu. Por aqui parece que a nave tá um pouquinho bem, né? Essa é a nave aí, Pocão. A nave, ela tá a nave. Ela não tá bem, ela não tá mal. Ela tá a nave. Belezura, eu vou pro Fórmula 1 aí, tá, galera? Pocão. Passei aqui só pra dar um salve aí, mas... Ué! Aqui é nave em dois, né, ou não? É, mano, acabou. Eu, eu, ontem... Olha o que tá a discussão de vocês aí. Apesar, apesar dos donos da piada falarem que a Faze e a nave jogando com 4 ganham o Dol Jay, me desculpe, a grande final foi ontem, eu já tinha avisado. Não, mas tá certo. Presente. Não, mas eu falei que jogava com 4 querendo dizer que ia ganhar, né? Não, é brincadeira. Claro que eles não vão ganhar jogando com 4, né, galera? Mas eu achei que a nave ou a Faze quando precisasse já ficou forte. Agora essa Faze aí... Não, isso também eu tô fechado com essa história aí. Eu, eu, eu não falei nada disso de jogar com 4 não, viu? Não me bota esse bonde aí não, viu? Não me bota isso não. Mas ganhou, né, pô? Ganhei, não tá errado. Pô, você viu, apocão? Foi jogaço, foi da hora... Inclusive rolou essa miragem aí, foi da hora demais, velho. OJ e Nave na Mirage foi um jogão, né, velho? Foi um 16-10, mas foi um 16-10 diferente, velho. Foi um 16-10 diferente. Não, ontem foi um jogo da hora. Da hora. Foi da hora. Tivemos uma partida legal. Tivemos, velho. Dexter on, né? Provavelmente. Slapster, Slapster. Dexter tava bem on ontem. É, bem on. Já tão chamando de Slapster, apocão. Cê não viu hoje o showmatch, né? Eu não vi, mas cês tão falaram. Ele dando tapa no Kerrigan. Kerrigan pá. 9x3, tem jogo, tem jogo. Parabéns, Nave, campeã da Blast Lisboa. Parabéns, OJ, campeã moral da Blast Lisboa. Tá aí, velho. Hoje, quem ganha a Fórmula 1, apocão? Pô, eu acho que Verstappen, viu? É? Eu acho que Verstappen, acho que essa prova aí a gente não vai fugir do favoritismo. Eu acho que o Verstappen, ele sabe, ele aprendeu, né? Aprende a ser aquele cara mala a hora que precisa ganhar, não faz nada de errado, velho. E hoje, ele não precisa fazer, ele só precisa ser ele, velho. Zayu, vai voltando, vai voltando. Cara, a Vitality podia trazer esse round aqui, velho, pra gente sonhar numa finalzinha. Ou, ou, a gente tá pelo espanco da nave. A era a nave voltou, a nave é o melhor time do mundo. E o espanco, a gente tá pelo espanco. Eu só estaria pelo espanco se eu tivesse feito aquela, velho, fezola. Mas como eu não fiz, eu quero o game. Eu acho que tem uma rapaziada que tá pelo espanco, velho. Inclusive, tem uma rapaziada que tá pelo espanco, torcendo pra que na hora que eles vão receber o troféu, esteja o troféu do Major também, junto e falando, me desculpe, o troféu era de vocês. Ô, Apocão, tem, você vai tá na forma 1, mas você tem que ficar de olho, porque o mouse de ouro tá chegando, Apocão. Verdade, verdade. Esse jogo conta muito pro mouse de ouro. Mano, eu vou falar uma parada aqui. Isso aí, mano, correndo risco, tá? Mas, mano, é inacreditável o tanto que o Zaiú caiu depois que voltou a era da lã. E o tanto que o Simpon cresceu. Me desculpa. O moleque Zaiú é um bronetão. Mas, mano, alguma coisa aconteceu, velho. Alguma coisa aconteceu. Ó, ó, ó. Ele veio pro grafite. Ele veio pro grafite. Ele gosta disso. Ele gosta. Ó. Ele não vai pro lugar onde não dá pra ele ver a bomba, viu? Você planta e você tem que fazer o after plant. Não adianta encaçapar. Tem que ver onde vai a branca, né? Ó lá, ó. Ele precisa de um tiro e sumiu. E sumiu. Um tiro e sumiu. Que isso? Puta. Caramba. Só pra deixar claro, né? Que o Zaiú, bicho, é pro net. Mas, mano, quando voltou esse rolê. Claro que tem time, isso e aquilo. Mas, mano, individualmente. O Zaiú não é mais... Não tá sendo aquele Zaiú. Você lembra? Quem viu, viu aquele Zaiú. Eu tenho um outro ponto de vista. Mas que corrobora. Que é o seguinte, velho. Eu gostaria de saber a estatística do Zaiú jogando, falando francês. E a estatística do Zaiú jogando, falando esse inglês magro. Com certeza, mano. Eu acho que isso passa mais pelo que ele tá falando do que onde ele tá jogando, tá ligado? Falta um RPKzinho pro Zaiú, velho. Eu acho que existe um rolê de ele não tá confortável com o inglês. E agora o jogo dele tá melhorando. Cada vez mais que ele tá mais confortável com esse inglês aí. A gente já falou um pouco sobre isso. Mas eu acho que se passa muito pela comunicação dele, velho. Faz sentido pra caramba isso aí. Cara, se você acha que seu jogo não muda conforme o que você tá falando. Vai jogar. Vai jogar falando outra língua. Caralho, olha a vida da rapaziada. O jogo vai acabar nesse round. O jogo vai acabar nesse round. 6, 4, 25, velho. Eles não tem que ir, velho. O time da Vitality... É, também tá 9x4, velho. Não vai, não vai, não vai. Deveria não ir, mas eu... Não vai. É, e não tem nem porque eles sufocarem os caras também. Porque os caras tem arma, tá ligado? Não adianta sufocar. Tipo, perder essa arma pro Magisk é muito mais prejuízo do que ele tirar duas armas, ó. Muito mais, muito mais. Mas beleza. O cara do chat escreveu. Eu deixo meu mic desabilitado e amasso. Provavelmente ele não joga competitivo, né? Com todo respeito a você. Cara, cara, você deve jogar bem, mas... Mas o ponto dele, ó Apocão, faz sentido. Tipo assim, quanto menos você precisa se comunicar, mais você pode focar no seu jogo, correto? Então imagina que aí você passa pro segundo ponto. Beleza, eu jogo muito sem estar comunicando. Aí você tem que ir pra um ponto que é, eu jogo muito comunicando. E aí você tem que ir pra um terceiro, que é, eu jogo muito comunicando em outra língua. Tá ligado, velho? Mano, você jogar muito comunicando em outra língua não é fácil, velho. Não é fácil. Olha como o jogo da Fúria caiu quando eles tinham que comunicar em inglês por causa do maestro, velho. A Fúria tentou isso, tá ligado? O jogo de todo mundo caiu. Você falava, caralho, o que é essa Fúria? E era eles tentando falar inglês com o Júnior. Ah, mas tem o caso X, mas tem o caso Y, tem gente que é boa falando, tipo o Fallen. O jogo do Fallen, eu não sei se caiu na liquid, eu acho que não, mas é um caso que o cara é bom no inglês, o Fallen já é bom no inglês. Tem um monte de jogador que não joga na língua nativa dele e que é bom falando inglês. O cara tem o inglês fluente, velho. Agora, caiu? Pode ter caído. É que eu não acho que o jogo do Fallen caiu na liquid. O Fallen, pra mim, ele jogava bem na liquid. Ele não foi o problema da liquid. Mas ele joga melhor ainda falando em português, eu acredito. É isso, é isso. É verdade, o Simple, quando jogou no liquid, ele amassou amassado, velho. O Simple é o Counter Strike, velho. Desculpa, mano. É, mas ele fala inglês melhor que o Zayu, velho. Apex. Olha aí, 10x5, não tem mais tempo. 10x5. Tem jogo, tem jogo. É duro, mano. Vai por muitas coisas, né, velho. Vai por muitas coisas. Valeu, guys. Vou nessa aí, abraço, velho. Não, fica aí, fica aí, mas qual é? É que vai começar a duas e dez. Qual é, mano? Tem que passar os reviews a mais 15 minutos, velho. Que hora que é a largada? Três horas, velho. Três horas. Só que agora é os reviews, que é os vídeos que dão uns 15 minutos, né? E aí depois tem as discussões das estratégias, né? Eu tô com saudade demais de F1, velho. Hoje não teve F1, Tigrão? Ah, eu comecei mais cedo porque eu não podia ir mais tarde, né, velho. Valeu, já tá tudo aí. Tô com junto. É duro, Tigrão. Tem muita coisa que fica fora das quatro linhas aí que a gente... A gente tem... Cara, a evolução, né, até das análises, do conteúdo jornalístico, né, baia-pocão, ele tem que ir cada vez mais, né, em relação a isso, velho. Um rolê que eu acho da hora do futebol é que a maioria, né, dos jogadores que vai pra fora, mano, os caras eles viram multiglota, né? Tipo, você vê o jogador pica mesmo brasileiro, os caras falam três, quatro, cinco língua easy, easy, pros caras é easy, velho, easy. A grande maioria, velho, pô, você vai falar com os caras, os caras falam, no mínimo, no mínimo, é um português, que ele sai daqui com o português, aí ele já chega num espanhol, num italiano, num espanhol, italiano, inglês e... Ronaldão, velho. Um francês, não é? No mínimo, no mínimo, você vai juntando aí umas quatro línguas, cinco. Ronaldão, ele fala várias, velho, várias, 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 velho. O R9, ele, se eu não me engano, ele tava participando de podcast lá na Espanha, não tava? Ele não participou de um, ele tava em espanhol lá e tal. Vé, fácil, Tigrão, fácil, um italiano, fácil, um inglezinho, fácil, velho. Não é nas ruas, não, velho. Não é nas ruas, velho. Não é. A maioria dos atletas pica de futebol, porque a gente também não tá falando da base, né, você cobrar, às vezes o garoto chega lá falando, mas vamos lá, o jogador pica de futebol, pro jogador pica de qualquer outro esporte, você tem que olhar aqui e falar, mano, o Simple, quantas línguas ele fala? Ele deve falar algumas também, velho, saca? É que o CS é um jogo muito globalizado ali, a Europa é inglês, né, mano? Mano, sabe uma parada massa? Pra jogar CS, isso é uma evolução. O CS é quanto mais tempo vai, mais o seu básico tem mais coisa. Tipo assim, hoje em dia, vamos lá, um salve aí pros jogadores BRs e por aí vai. Mano, dentro do seu básico do CS, tá você falar inglês hoje em dia. Ó, tá aí. Não tá? Ó, tá, eu digitei aqui, ó, digitei aqui, quantas línguas o CR7 fala, e aí já vai pra um tópico aqui, com fonte e tudo mais. O Cristiano Ronaldo sabe falar seis línguas, e aí tem um vídeo com a declaração e com a prova dele mostrando, tá ligado? Ó aí, ó, seis, velho. Lembra? Eu falei quatro? Tá aí, velho. Pô, é? É, velho, olha o Chupex aí, ó. Olha o Chupex aí, velho. Olha o Chupex aí, velho. Que beleza. Esses cartazes tão god. Pode, o garotinho não tá aí, mas esses cartazes tão muito melhor que os do Major, velho. Quantas línguas... Quais são as línguas do CR7 aí? Português, inglês, italiano, espanhol? É seis, velho. Ô, tem um rolê que é, quantas línguas fala? É verdade. É verdade, Ibrahimovic, né? O Ibra também é sinistro, né, mano? Os caras falam, velho. É língua pra caramba. Eu acho da hora. Inclusive... Só melas pra todo lado, velho. Perfeito, velho. Eu posso te dar a informação, Tigrão? E depois eu te dou a fofoca. Beleza. Ó, a informação jornalística apurada na fonte é... O casão da Seleção e do Real Madrid, que tem a Casa Esportes, oferece aulas de inglês e espanhol para todos os atletas dele. Beleza. A fofoca é... Pergunta quem faz. Tá aí. Eu não sei quem não faz. Eu sei quem faz. Tá. Estilega. Estilega faz. Tá aí. Estilega é o atleta ideal, mano. Entendeu? Mas o homem sabe da importância, tá ligado? O homem sabe da importância. Você chega lá... Pô, chegou com português? Vamos, vamos aprender um espanhol e um inglês, velho. Tem jogo aqui? Não tem, né? 10x5 virou. Pistol, nave. O homem já tá de M4 aí na ligação. Essa ligação aí sendo o lugar dos Gold, né? Você vê Degster jogando na ligação, Simple jogando na ligação, Fer jogando na ligação. Essa ligação aí é o... E, mano, o Simple trazendo a arma, né? Pro colega falando, pega aqui, velho. Ô, o Fer não é Gold? Ô, Tigrão, esse chat hoje não tá dando, não, velho. O que que eu faço com um negócio desse? O quê? Os caras falando que o Fer não é Gold, que eu falei que o Fer joga na ligação. O Fer não é Gold? Um dos Golds, Tigrão? Lol. Depende, velho. Quantos Golds tem? Na função, na função. Na função, ele é o Gold. Obrigado. Na função dele, ele é o Gold. Então, é que nem, porra, de repente eu viro e falo, pô, o goleirão, qual o goleirão do seu time aí, Tigrão? Qual o goleirão que você mais ama? O Gold? Gosto muito do... Iguita, Gal. Iguita. Eu vou falar, pô, o Iguita é Gold. Aí você vai falar, não, o seu R7 é maior que ele. É duro, não é? Estamos falando na função. Ou não existe o Goat da função? É, então. Existem manobras discursivas, né? Tá. Mas, Gold de função, acho que seria o P, mano. Ele é Gold, velho. Ele é um cara que ele mudou o game um pouco, né? Nessa questão de avance, tipo, vai e infiltra. Sim. Cara, eu falo muito. Se você... Eu acho que quem tá cobrindo ligação aí deve tá vendo uns demos do Fer, inclusive. E cadica, inclusive, pro Degster, que é horroroso cobrindo essa ligação, entregando arma toda hora. Se o Degster tivesse visto o demo do Fer nessa ligação, ontem a UJ tinha ganho da nave aí e tava nessa final, velho. Toda hora, toda hora entregando arma. É que, mano, é um bagulho difícil, porque, assim, o jeito com que seu time joga o jogo, o estilo do time que você joga, influencia, obviamente, como você joga as suas posições, tá ligado? Então, assim, o que eu vejo de dificuldade é porque, às vezes, você vê certos jogadores jogando uma posição, alguma coisa muito bem, mas não tem nem como ele jogar desse jeito em outro time, porque o time não tem o estilo que libera ele jogar o jeito que ele joga. Tá entendendo o que eu quero dizer? Eu não sei se a gente tá num advanced aqui. Aqui é stream dos prós, né? Dos prós. Você entendeu, né? Entendi. Ganhou o x1 do Pri. Do Pri. Mano, a Vitality tá jogando muito de TR, velho. A parada da Vitality é o TR. Ontem a Vitality tomou um pau jogando de CT na Nuke e aqui também, velho. Olha, a parada é o TR, velho. Você não vai passar pano pra esse G2 horroroso de jeito nenhum, mano. Mano, eu... Ó, eu... O que o G2 fez ontem foi um crime contra a humanidade, mano. É que teve um rolê que eu vou te falar, tá ligado? O... 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 Você confia que a... O G2 é foda? Mano, depende do que é foda, velho. Tá. Você acha a Nuke da Ence foda? Uma boa Nuke. Uma boa Nuke. Bela Nuke. Mano, eu assisti o jogo e a Ence meteu 9x6. 9x6 jogando de TR contra a Vitality na Nuke. Sim. E tava 11x6 pro Ence de CT, mano. E tava 11x6 de CT. E aí a Vitality também virou esse jogo, mano. Então, eu acho que a G2, ela caiu numa parada que foi a mesma parada que a Ence caiu. E que esse TR da Vitality na Nuke tá rolando alguma coisa, velho. Não, que tá rolando tá. Mas o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, independente disso, existem chances que o Cosmos te dá, entendeu? Sim, sim. E, mano, tem alguma sensação que o Cosmos te dá, você não pode perder, velho. Caramba, olha os tirinhos que rolou de CZ e que não fez nada. Aí o Sad Boy virou, rasgou a Apex, mas é round Vitality. Eu, eu, eu só acho que a Vitality, ela tá começando a encontrar uma magia no TR dela, velho. O... O primeiro mapa. Opa, porque a Vitality, ela chegou, né, nesse playoff e chegou ganhando da Ence, jogando bem os halfs de TR, velho. Na overpass, a Vitality fez 9 pontos de TR contra a Ence e fez 9 pontos de TR na Nuke contra a Ence. Isso, cara, isso é forte, velho. Aí, a Vitality, ela jogou contra a Pain, né, e contra a Pain... Aí foi outro jogo, caramba, esse jogo de Vitality e Pain, né, velho. A Pain ganhou um mapa, Dust 2, velho. Caramba. Dust 2, o mapa do Brasil. Cara, olha esse telhado do Bombe, né, mano. Caramba. Esse telhado do Bombe, ele, ele tá cada vez mais brilhante e bonito, não tá? Tá rolando um... Era, era bonito assim, esse telhado, ele tá todo cagado. Mas eu acho que tá rolando uns upgrades aí no CS, velho. É, é Ghost Update, velho. É, então. Opa. Me suta, me suta. O Torte, existe o torcedor, olha aí, existe o torcedor e a torcedora do time da Vitality, velho. O jogo nunca atualiza, Tigrão. Mas você sempre tá sem FPS, já reparou? Sei. Não é duro? Os CS falam que nunca mudam nada, mas seu FPS tá sempre caindo, velho. Sai placa de vídeo nova, sai processador novo, sai placa mãe nova. E o FPS tá sempre caindo, velho. Sei, mano. Tem alguma coisa, Gal, tem alguma coisa. Tem alguma coisa, velho. Olha. Mano, se botar, velho, o PC quântico do Google... Sim, sim. Não fica 300 FPS cravado por mais de um mês. Exatamente, velho. Caramba, velho. Perfeito, velho. Esse é o cantinho que você gosta, né? Esse cantinho aí, ele é... Mano, o cara sempre mata dois, né? Ele é uma espécie de uma kill grátis do Gil, tá ligado? Ah, tá tendo jogo, pelo menos. Você apostou na nave, foi? Não, não fiz nada. Não? E agora eu tô mais arrependido, tá? É, sei lá. Eita, olha o câmera aí. Olha o câmera. Mano, olha o tamanho dos textos na folha, Tigrão. E é só linha, é só linha. Caramba, velho. Cara, você começa a ler, você não sabe nem como é que você termina de ler, né? Porque é tipo uma página do livro. Você tá na dúvida. Você vai aonde dessa página, tá ligado? Não é um negócio que você chega ali e tem bullet points, né? Que tem uns tópicos. Que tem um negócio ali meio que esquematizado pra você ver. É um porra, é uma página de um livro. Não tem nada nem grifado, né? Tipo, marcado ali, nada, mano. Cara, existe um mundo com todo o respeito do mundo que aquilo que tá escrito são umas orações, Tigrão. E aí num momento de dúvida, num momento de receio, num momento de nervosismo, você pega aquilo e lê a oração, velho. Sério mesmo. Sério mesmo. Porque é muito grande, velho. É muito grande. Dá uma olhada nos textos, velho. Você, cara... Não existe esse mundo, velho. Pode ser alguns mantras ali, né? Uns mantras, um exercício de respiração. Simple. Mano, ele tá jogando legal esse TRzinho da Vitality, velho. O do Bri tá um lurkerzinho nojento, velho, tá? Ele tá nojento. Perdeu a bomba na base, velho. Olha... Mas o Apex já pegou. Tá com ele, tá com ele. O bomba foi plantado. Caramba, que ra... Que situação tensa esse ramo aqui, velho. Pô, e o cara passou pelo, né? Pelo... Do Pri, mas a C4 tá pro do Pri. Olha lá. Mano. Girou os dois pro meio, mano. Difusou. Girou os dois e não deu ninguém a cara. O do Pri não quis morrer pro Apex jogar, tá ligado? Foi isso que aconteceu. O do Pri, ele ficou com medo e não quis morrer pro Apex jogar. Porque o do Pri tinha que ter ido, ter a certeza, e se ele morre, o Apex joga, né? Eu acho que o Apex não tinha que ter dado a volta, velho. Pode ser também. Mas já que tavam os dois no mesmo lugar, alguém podia ter morrido, né? Não. Caramba, velho. Era a chance aí, hein? Agora o Navi leu que o Apex foi dar a volta também, né? Porque eles só fizeram ali o escudinho humano ali e já era, né, mano? 14 a 8. O time da nave precisa de 2, a Vitality ainda precisa de 8. Caramba, ele tá num totem, né? Nossa, velho. Ele tava num totem sonhando demais, né? Passou um pouquinho do totem sair, né? Caramba, velho. Ele tá tipo com uma perna de pau, né? Vamos andando, vamos andando. Vamos andando. Vamos andando. Mas o round tá bom aí de novo pro time da Vitality. 2x2, o Bit ficou com 20 de HP. Tem Apex e Zayu, a bomba tá no chão. Quem planta é o Zayu e quem vai ter que ganhar o x2 também é o Zayu, que o Apex acabou morrendo lá. Zayu? Meu amigo, Bit. Bit é o melhor Hulk da história do Counter Strike. Bit de HP, velho. Ele nem hesitou. Deu na cara, né, velho? Ele tem zero respeito pro Zayu, velho. Na cara. Caramba. Que isso? Seco, né? Porra. Abriu, viu onde tava e foi, né? Eu não vou embora. Não vou embora. Olha os Tugas aí, ó. Aí, eu não sei se algum dia, velho, se os Tugas terão uma Copa. Mas eu vou falar, os Tugas tem um belo uniforme, viu? A seleção de Portugal, eu acho bem bonito. É da hora, velho. É um vinho forte, assim, velho. É bem bonito. 15 a 8. É, mano. Pô, é aquele vai, mas não vai, que no momento que tava indo, nunca foi, né? E aí, a nave vai fechar o primeiro mapa aqui, sem ter tido muita chance de perder, mas que teve um momento em que você achou que a Vitality podia voltar, né? Ou nem teve, também, esse momento. Mano, eu vou torcer pro Vitality na Superpass aí, velho. É, então. Mas tá bonito o jogo da nave, velho. Tá bonito, velho. Existe uma beleza nesse jogo sólido, né? Pô, Magisk e Misu, tá? Bom, já foi logo. 2, 3x2. Misu e Magisk vão ter que fazer aí, pô, velho. É um round difícil, não é milagre, mas é um round duro pra fazer. Mas é legal ver essa Vitality, né? Chegando em finais de novo, velho. Hit. Quem para essa nave agora? Essa é a pergunta, velho. Imperial. 16x8, velho. Quem para essa nave, velho? É a Imperial, Tigrão? Nave! 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 Aí, ó. Nave! Aí! Olha! Sad Boys vai ficar no nave, eu acho, hein, mano. Caramba! Não! Eu, eu, eu não sei de outra coisa a não ser Twitter taco e Twitter coldzera. Eita! TT? Eu já até retwittei. E... Obrigado.